Eu não sei você que acha que eu sou eu sou amado Eu tava meio velho, tava meio emocionado Mas eu sou amado, amado Como é o poder, eu te faço estrago Eu não sei você que acha que eu sou amado Só porque eu te fiz até o paz Agora eu te faço estrago De ninguém pra passar se não tá bem Baixinho do seu abdinho Eu não sei o que é a paz que eu faço Eu não sei o que é o poder, eu não sei o que é o poder Ai, eu já me senti Mas eu me achava que eu sei lá que é de mim Então, eu quero ver em você Viajar que eu sou louco, sou papai Eu tava bem, eu tava bem emocionado Mas eu sou papai Ai, eu vou ver pra ver onde vai ficar Eu quero ver em você Viajar que eu sou louco, sou papai Eu tava bem, eu tava bem emocionado Mas eu sou papai Eu vou ver pra ver onde vai ficar Viver pra ver onde vai ficar Você morre ao fundo Eu vou acreditar que eu fico aqui Eu tenho que estar bem Eu sou papai Você morre na zona Eu sou a mulher O engana p'oche pelo braço Acorre o seu cabelo E te nega pra praxe Tavaneio e baixinhoafo Eu vi flower Tavaneio mais que que me sôpio Vá turma e pintura trong condllby Tavalia이� representations de ter bom paulo Bene o ser Viajai som vô Tava na minha Jouraack, helped me Orénio mais que foi Prazer em vincê itsa dação, sou o rapaz De r financial? É o que está falando é só nada, mas eu sou a cabeça de novo Que o mundo fica um velho, é o que me faz a manhã É o que está mostrando Não é o que está a manhã, não é o que está? Não é o que está a manhã, não é o que está a manhã Se você não se calmar é só nada, mas eu sou a cabeça de novo Se você lembra é só nada, mas eu sou a cabeça de novo Eu sou anjo, anjo, o meu pé é o meu pé Você é o que Deus te ensina, eu sou o seu saco Eu não adorando o meu pé, não adorando o seu Eu sou anjo, anjo, com o meu pé é o seu saco